Amigos e amigas de Fortaleza de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Celso Aranha, 77259. Na Câmara Municipal, vai atuar principalmente pelo atendimento de qualidade e humanizado da saúde e também para que tenha habitação para as pessoas que mais precisam. Peço seu voto para prefeito Oberdan, vice Nunu, 77 e vamos para a mudança.